Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Por você! Oferecimento Bife Eduardos, faça o seu evento conosco. Olá, bom dia, muito bom dia pra você que ainda está aí na cama, pra você que já está no trabalho. Vamos acordar, vamos despertar, porque hoje o programa está recheado de muito conteúdo e uma super novidade. O Hotel Fazenda Campo Belo, que está novamente conosco aqui no programa Por Você, tem um super desconto. 50% de desconto. Mas aguarde que daqui a pouquinho eu falo como é que você pode participar pra ganhar 50% de desconto na diária. Você que ainda não conhece o Campo Belo Resorte, você que já conhece e quer voltar, hoje é o dia e é agora. Prepara! E olha só, hoje nós temos um participante super especial de Presidente Prudente, o Johnny. Quem é que não se lembra do Johnny, gente? Detalhe, o Johnny cresceu. Paulinho, mostra o Johnny aí. Viu só? E o Johnny cresceu, gente. Daqui a pouquinho você saberá um pouquinho mais como ele está hoje e é claro que ele vai dançar no nosso quadro de atividade física, ok? Na nossa entrevista, um bate-papo com o psicólogo Adalberto sobre o poder do hábito. E na Receita Saudável, a Cláudia já está aqui no estúdio conosco e ela vai passar a receita de um muffin de banana com cacau super delicioso. Hoje você vai conhecer o Michel Augusto, um garoto de 12 anos, que é campeão brasileiro de judô. Interessante, ele perdeu 6 quilos em apenas 12 dias. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele para saber como é a vida dele. E no Tirando as Suas Dúvidas, nós vamos falar sobre clareamento dental. Estamos iniciando mais um programa por você. Sejam muito bem-vindos! Nós vamos iniciar o programa hoje com o quadro Receita. Prepara aí papel e caneta, porque a receita de hoje é o muffin de banana com cacau. Mas antes, eu quero deixar uma dica para você que quer realizar um casamento, festa de 15 anos, aniversário, formatura, seja qual for o evento. Conhecido pela qualidade do atendimento e dos cardápios, excelência total no atendimento de eventos, o buffet do Ardes está no mercado há mais de 17 anos. Força, coragem, determinação e paixão pela gastronomia foram as motivações da família Nogueira de Almeida, que até hoje realizam os sonhos de muitas noivas, aniversariantes e formandos. Seja qual for o evento, de pequeno a grande porte, e em qualquer lugar, o buffet do Ardes está preparado para realizar. E agora, nós vamos para a nossa receita, que com certeza também será um sonho. Receita saudável. Oferecimento Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Que bom ter você aqui novamente. Que bom, eu que fico feliz, né, de voltar na casa de novo. Essa receita você pensou para a criança, porque a gente está próximo aí ao dia das crianças. Sim, eu pensei tanto nas crianças, como nas pessoas que também têm diabetes. Sim. Né, porque assim, ó, tem a aveia, né, que é a reina de beta-glucana, que é uma fibra solúvel. E essa fibra, ela ajuda a diminuir a absorção de glicose na corrente sanguínea. Então, ela tem uma fibra que é uma fibra lenta. Então, para quem quer perder peso também, é uma ótima dica. Primeiro, a gente coloca as bananas, né, já bem amassadinha. A dica também é que se você for comprar a banana, pega uma bem madura, tá? Porque ela vai estar com um teor maior de frutose. E uma xícara de aveia, né, de farinha. Pode utilizar também, Maíta, a farelo de aveia ou farinha de banana verde. Aí a gente vai, né, assim, mexendo a banana com a farinha. Aí a gente acrescenta os ovos. Quantos ovos tem aqui mesmo? Duas unidades batidas, é. Então, é um carinho mesmo, né? Só incorporando os ingredientes. Vai mexendo. Aí você bota um pouquinho da sua força, né? Aí, por último, né, depois que a gente mexer bem, né, juntar bem os ingredientes, ele estiver bem incorporado, aí a gente acrescenta uma colher de pó de fermento. O fermento é sempre por último, né? Então, aí tem que mexer bem suave, porque essa massa é uma massa bem delicada. Então, a massa, né, ó, já tá pronta, uma massa airada, né? Agora é só colocar nas forminhas de cupcake. Olha, já tá prontinho aqui, né? O meu é o rosa, que eu ajudei a montar, né? Agora vai pro forno de 15 a 25 minutos. Tive uma ajudante hoje. Isso, de 15 a 25 minutos. Enquanto fica no forno, vamos falar um pouquinho do Michel, que estará conosco aqui no próximo bloco. O Michel é um garoto de 12 anos, campeão brasileiro de judô, né, Cláudia? Então, ele competiu na Bahia? Na Bahia, sub-15. Sub-15, é também. E você que é nutricionista, você que acompanhou isso? Sim, ele é, na verdade, um pequeno samurai, né? Porque é um guerreiro. Porque tivemos pouco tempo, né, pra ele eliminar 6 quilos. Ele perdeu 6 quilos em 12 dias? 12 dias, foi. Uma dieta, assim, bem elaborada, né? Bem, assim, não tão restritiva, porque ele é um pré-adolescente. Então, a gente tem que moldar a dieta. Mas, é, tivemos, assim, uma dieta bem equilibrada mesmo. É, porque 6 quilos em 12 dias é pouco tempo. Sim, teve também o aeróbico pra ajudar, né? O treino dele também é um treino intenso. Então, tem um gasto energético bem forte. E você acompanhou isso o tempo todo? Todo o tempo, é. Eu fiquei monitorando ele através do celular, né? Porque eu tive que aplicar uma técnica de desidratação. Mas, assim, essa técnica só pode ser aplicada com um profissional habilitado. Pra que tenha toda a segurança, né? Isso, eu tive todo um protocolo, né? E ele seguiu corretamente. Porque o Michel, na verdade, ele não precisava só perder o peso também. Não era só isso. A intenção era que ele perdesse o peso, competisse e estar bem pra competir, né? Então, após ele perder o peso, teve um outro protocolo de hidratação, de uma alimentação, uma suplementação, de acordo com a idade dele, né? Pra que ele pudesse lutar e ser campeão. E graças a Deus, ele foi campeão. É um verdadeiro samurai. Ele tem espírito de samurai. Já, já você vai conhecê-lo. Eu vou estar ali com ele, com a mãe dele. E aí, a gente vai contar toda a história dele. Isso. Como é a vida dele? Porque é uma criança de 12 anos. É, é uma criança. É uma criança. É uma criança guerreira. Bom, e o nosso muffin, vamos ver se já tá pronto pra eu provar. Vou preparar tudo aqui. Bom, agora eu vou provar o meu, né? Que eu fiz, é o cor de rosa. Isso. Esse, assim, mais clarinho, é farinha de aveia. E esse mais misturinho... Olha como ele fica bonitinho, ó. É com farelo de aveia, tá? Só que ele cresce um pouco menos. Ele é super macio. Tem 80 calorias, Maíta. Você que gosta de saber de calorias, né? Se preocupa com a calorias, mas é assim, é rica em fibra, então é uma absorção bem lenta. Dá uma saciedade maior. Uma delícia. Parabéns, Cláudia. Obrigada, Maíta. Ó, passam em casa, passam pras crianças, pras crianças grandes também, que é muito bom. Ótimo. Nós vamos pra um breve intervalo, mas daqui a pouquinho eu ainda converso hoje com o Adalberto, psicólogo, sobre o poder do hábito. E é claro que você não vai perder o Johnny, né? Mostra mais um pouquinho o Johnny aí, Paulinho. Eu volto já. Estamos de volta. E pra você que ainda não conhece, você que conhece e adorou, essa é a oportunidade de você voltar ou conhecer o Hotel Fazenda Campo Belo, que fica em Álvares Machado, pertinho de Presidente Prudente. Lá é um paraíso e olha só a novidade. Mas primeiro, confira o local. E a novidade é o seguinte, as primeiras duas ligações que foram feitas a partir de agora, olha só, o telefone tá aí no seu vídeo, anote, já ligue, ó, 0800-774-7470 ou 18-21-01-7070. Você vai ganhar 50% de desconto na sua diária, 50% de desconto pro final de semana. Acredite, você pode ligar lá, confira o preço atual e olha só como vai ficar pra você com 50% de desconto. Ligue a partir de agora, ok? E se tiver ocupado, você insiste. As duas primeiras ligações, 50% de desconto. E agora eu vou conversar com o campeão brasileiro de judô de 2017, que está aqui ao meu lado, que é o Michel Augusto. Bom dia, Michel. Bom dia. Bom dia, Maria. Gente, o Michel teve um desafio de perder 6 quilos em 12 dias. É isso, Michel? Sim. 6 quilos em 12 dias. Isso daí é bom pra todo mundo que está nos assistindo, principalmente as mulheres que querem perder peso, né? A gente fica nessa briga com a balança, Michel. E a gente acha que é tão difícil e de repente você perdeu 6 quilos em 12 dias. Você precisava perder esse peso pra competir na Bahia. Explica isso pra mim, que eu não entendo direito essa questão do judô. Se você não tivesse nesse peso, você não poderia participar, estaria desclassificado? Como que era isso? Sim, tipo, eu tava 6 quilos acima, eu tive que perder 6 quilos. Se eu não tivesse perdido, eu não ia poder lutar. E você tinha um pouco tempo pra isso? 12 dias. 12 dias pra perder 6 quilos. E você conseguiu, né? Aham, eu fiz um acompanhamento nutricional com a doutora Cláudia e consegui. Conseguiu? E os treinos? Todos os dias, todos os dias? Todo dia. Todo dia. Você treina de que hora a que horas? Das 2 às 6. Tem tempo pra brincar? Não. Não tem tempo pra brincar? Não tem. Nem só na semana? Você treina só na semana também? No sábado, mas no domingo aí a gente não tem treino, né? A gente fica brincando. Bom, e aí você precisava perder esses 6 quilos em 12 dias pra competir na Bahia, né? Aí o Michel foi pra essa competição, conseguiu perder, né? Atingiu esse objetivo, esse desafio, perdeu esses 6 quilos. E aí, conta pra gente, você ganhou? Como é que foi isso? Você ganhou todas as lutas? Ganhei todas. Todas as lutas? Mostra a medalha pra gente. Além de ele ter conseguido perder esses 6 quilos em 12 dias, olha que lindo. E ele trouxe essa medalha, né? E é o campeão brasileiro de judô de 2017. Como é que é receber isso? Como é que foi essa... Esse processo todo, né? Dessa perda de peso dele. Como é que foi isso pra você? É bem difícil, né? Tenho vontade de comer alguma coisa, mas valeu a pena o esforço. Valeu, né? Valeu. Você estava com ele lá na Bahia? Não, não. A gente assistiu mesmo pelo site da federação. E o Michel foi com quem? Foi com a minha mãe. Com a sua mãe? Com a minha mãe. Eu confesso que o dia que o Michel estava lutando, eu estava em Presidente Prudente. O meu filho também faz judô, então estava todo mundo envolvido com isso. E aí a gente foi acompanhando, né? Michel ganhou a primeira luta. Aí você já vai ficando emocionada. Michel ganhou a segunda luta. Vai pra final. E aí vem, Michel conseguiu, é campeão. Eu fiquei emocionada, quase chorei, até comentei com você. E pra vocês, como é que foi isso? Nossa, foi uma emoção incrível. Estava todo mundo junto, assistindo, torcendo. É muito gostoso. Muito gostoso. Bom, e me diz uma coisa, qual que é o objetivo agora? Você agora vai participar? Como que é? Ele foi classificado pro Pan-Americano, que é agora em novembro, do dia 1 ao dia 6 de novembro. No Peru? No Peru, em Lima. Então agora a luta é a mesma ou você já... Pelo menos você tem um pouquinho mais de tempo, não é isso? É, agora eu tô com um pouco mais de tempo. Comecei um pouco antes a dieta. Aí... Tá mais focado, né? Quem que você quer agradecer? Você já agradeceu a Cláudia, né? Que grava aqui com a gente. A Cláudia tá de parabéns. Você quer agradecer mais alguém? Ah, os meus senseis que estão todo dia me ajudando no treino, meus colegas que treinam comigo. Sua mãe, né? Minha mãe. É que mãe é mãe, né Maria? Mãe já tem esse agradecimento interno, já tem esse amor com ele, não é verdade? Olha, eu gostaria de parabenizar você. Quero te desejar muita boa sorte, tá? Maria, você, queria deixar algum recado nessa questão do Michel estar no Peru, como é que tá sendo isso pra vocês? Você fica à vontade. Só agradecer a todo mundo que tá colaborando, né? Com as despesas que são altas, a gente tá fazendo rifa, vendendo os livros, né? A grande vitória do sensei Max Trombini, né? E vendendo rifa pra ajudar isso nas despesas. Porque é um valor alto pra ele estar participando, né? Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Michel, parabéns. Bom, você aí de casa, olha só, ele tinha que perder 6 quilos em 12 dias, uma criança, um pré-adolescente, né Michel? Michel, com 12 anos, atingiu esse objetivo, foi até a Bahia, competiu e trouxe essa medalha maravilhosa pra gente. E se Deus quiser, você vai trazer mais uma lá no pano. Tá bom, Michel? E agora nós vamos pro quadro Tirando as Suas Dúvidas, que é sobre clareamento dental. E a pergunta é o seguinte, como pode ser feito o clareamento dental e se há alguma contra-indicação? Bom dia, doutor Eduardo. Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço Estética Avançada e Traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde e vive o melhor da vida, previna-se E Visar e Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia, Maíta. Respondendo, então, a pergunta da telespectadora O clareamento, em princípio, ele está indicado pra todos os adultos e adultos jovens Obviamente que não se deve proceder o clareamento em crianças e adolescentes Exatamente porque ainda não cumpriram a fase de crescimento ósseo Não cumpriram completamente a fase de substituição de dentes Bem como a erupção completa dos dentes Considerando, então, a parcela da população de adultos jovens ou adultos O clareamento está indicado, essencialmente indicado, pra devolver ao paciente uma característica de cor mais apropriada ao sorriso Uma cor clara, evitando a presença de dentes manchados Em decorrência do fato de que manchas podem acontecer com o passar do tempo Seja pelo próprio envelhecimento do dente, que leva a uma alteração de cor da dentição Bem como pra homogenizar a estética relacionada a dentes que tenham diferentes características de cor Então, num primeiro momento, o clareamento é indicado para todos aqueles que têm modificação de cor E que desejam, portanto, os dentes claros Por sua vez, se essa alteração de cor estiver fundamentada, por exemplo, no uso anterior de antibióticos Determinados antibióticos, como tetraciclina Quando utilizados na fase de formação dental Geram manchamento nos dentes permanentes E esses manchamentos são quase sempre resistentes ao clareamento Considerando, então, que é possível fazer o clareamento Ele acontece de duas formas Ele pode acontecer no ambiente de consultório, através do uso de gés específicos Para uso de consultório odontológico Quase sempre em sessões de 20, 30 ou 40 minutos E também poderá ser feito, de maneira paralela ou não, o clareamento caseiro Aquele que é feito com moldeira, que o paciente leva pra casa uma moldeira e gés E pode fazer o clareamento em casa Qualquer que seja a opção, é importante ressaltar que o clareamento deve ser feito Em ambiente de consultório odontológico Para que o paciente tenha total controle do procedimento E a sua segurança e saúde sejam preservadas Obrigada, doutor Eduardo Nós vamos para um breve intervalo No próximo bloco, eu converso com o psicólogo Adalberto Sobre a força do hábito E ainda hoje tem o Johnny Aquela pequenina cobra aqui conosco Eu volto já Estamos de volta, está aqui ao meu lado o psicólogo Adalberto Para falar sobre o poder do hábito Bom dia, Adalberto Bom dia, Maíta Bom dia a toda a sua audiência aqui da cidade e de toda a nossa região Você ainda não tinha vindo aqui no estúdio novo, né? Muito bonito, parabéns Está bem colorido, né? Muito bom gosto Verde, laranja Eu estou de verde, né? Está bem colorido, bem alegre Adorei a caneca Ah, viu só? Adorei Sou eu, tá, gente? Adalberto O poder do hábito, né? Pelo que a gente já conversou um pouquinho Existem os hábitos ruins e os hábitos bons Como é que você vê isso? Essa frase, o poder do hábito? Estudos mostram para nós que durante um dia, tá? Somente um dia 60% da nossa vivência são decisões E 40% do nosso dia são hábitos Então, hábitos das mais variadas situações Por exemplo, hábito de escovar os dentes O hábito de tomar banho O hábito de ler livro Enfim Uma variedade de hábitos Então, o hábito, ele é algo importantíssimo na conduta humana Então, se ele é tão importante Isso é bom Isso é excelente Porque, na verdade, o que é o hábito? É uma forma do cérebro Economizar energia Porque ele gasta muita energia É o órgão que gasta mais energia Biologicamente falando Então, ele tem que economizar energia Como é que ele economiza a energia? Criando rotinas No comportamento seu, meu e de todas as pessoas Que se formam através de hábitos Então, o hábito é importantíssimo Por isso que ele é tão forte Inclusive, um hábito ruim Se você tem hábitos ruins O poder desses hábitos ruins Que podem te trazer tantas coisas prejudiciais Está muito ligado a isso E o poder de hábitos bons Que pode te levar a uma vida bem melhor Com certeza E o detalhe maior ainda Isso vem muito do processo educacional da criança Que vai refletir no adulto De pequeno E quem é que cria esses hábitos para o pequeno? A grande influência está na convivência familiar Pai, mãe Que vão moldando esses hábitos Você, por acaso, aprendeu a escovar os dentes Sem um pai ou uma mãe do lado? Você que eu tenho que escovar os dentes Esse hábito veio de lá Veio aprendido de lá E outros você vai aprendendo Durante a sua vivência social Quais os tipos de hábitos Que nós desenvolvemos E é possível mudar os hábitos Quando esses hábitos não são Digamos assim, adequados? A neuropsiquiatria vai dizer para mim Para você Que nós vamos ter um período Quando queremos mudar um hábito De implementação desse novo hábito Que varia de 21 a 60 dias Repetindo ou criando esse novo hábito Então não é do dia para a noite O cara fala Hoje eu acordei fitness A noite ele já comeu uma pizza inteira Por quê? Ele tem um processo a percorrer Para que isso vire um prazer E se virou um prazer Facinho, facinho Virar uma rotina Virar algo positivo para ele Ando Alberto Eu pensei nesse tema Porque nessa semana Eu vi um trecho de um livro E o livro chamou Poder do Hábito Eu não me lembro exatamente agora ali Mas diz O autor diz Que se trata de quando você coloca Sua filha no piano Ou você coloca seu filho No futebol Ou em outro esporte E aí ele descreve assim Não quer dizer Que eu quero que ela seja Uma música Uma pianista E nem que ele seja Um craque de futebol Mas que isso faz com que eles desenvolvam Hábitos Entendeu? Me explica isso Eu achei isso muito interessante Eu só li um trecho Eu não li o livro Mas eu achei isso muito importante Para os pais Entendeu? Porque um hábito A gente fala Vamos imaginar a corrida Eu desenvolvi esse hábito Depois de adulto Você Adalberto Eu desenvolvi esse hábito E hoje pratico corrida E outras coisinhas aí Paralela à corrida Desenvolver esse hábito da corrida Ou seja Um hábito de atividade física Me levou para outras coisas Por exemplo Mudou o meu hábito alimentar Mudou o meu hábito social Mudou algumas coisas Do meu cuidado pessoal Então Uma mudança de hábito Te leva a abrir um leque Aquilo que ele está falando Eu coloco a minha filha Para aprender piano Sem necessidade Que ela venha a ser Um Tchaikovsky Um Beethoven Na vida Mas que isso vai trazer Ganhos secundários Porque é a articulação De neurônios Para outras áreas Sem contar o compromisso Da criança Sim A disciplina A disciplina E que naquele dia Naquele horário Ela tem aquela aula É por aí Com certeza Hábito está ligado A disciplina Você não cria um novo hábito Sem disciplina E quando você cria esse hábito Você ganha muito com ele Através do processo Da disciplina Além da gente falar Dessa questão do hábito É esse alerta Que eu gostaria De deixar para os pais Vale a pena Mais uma vez Obrigada pela sua participação E deixa um recado Aí para a gente No sentido do que você quiser Porque todo mundo O pessoal do SBT Gosta muito de ouvir Você falar Você fala Com propriedade Você prende a nossa atenção Então fique à vontade Obrigado Para você que está nos ouvindo Aqui com relação A hábitos Eu quero dizer o seguinte Nós podemos mudar hábitos Talvez você está lutando Contra um hábito De cigarro De bebida De outras coisas Que também Prejudicam você Continue persistindo Leia esse livro Que a Maíta disse aqui O poder do hábito Só digitar lá no Google Você vai ver aqui Em várias livrarias E você pode pedir E é um best seller De uma leitura Muito fácil E muito prática Valeu? Bom, mais uma vez Obrigada pela participação Eu que agradeço E agora eu convido você Aí de casa E você para ver o Johnny Sabe quem é o Johnny? Não Não, o Johnny O Johnny é uma cobra De boia É É melhor eu ir embora Não, mas o Johnny Não vai vir aqui O Johnny está lá em Prudente E olha só A Chaya vai falar conosco O Johnny já participou Do programa Só que a Chaya falou pra mim Que ele cresceu, gente Como é que pode Aquela cobra crescer mais ainda Chaya, conta isso pra gente E essa questão aí O pessoal da produção Ligou pra agendar, né E eu perguntei E aí, deu certo? O Johnny vai gravar? O Johnny vai dançar? E aí me informaram Olha, não sei porque Diz que o Johnny Tem que estar alimentado O Johnny não pode estar alimentado Chaya, explica essa história Direito pra gente aí Bom dia Atividade física Oferecimento Capésio A favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador Apoiando ações preventivas em saúde E defesa do cidadão Oi, Maíta Bom dia Então, o Johnny cresceu, sim Da última vez que vocês estiveram aqui Agora ele está maiorzinho, sim Está ficando cada vez maior Cada vez mais bonito Então, funciona assim Pra gente poder dançar com ele Tem que estar alimentado certinho A gente tem que cuidar do animal Como você cuida de qualquer outro animal Que você tem em casa Então, tem que estar sempre alimentando ele Certinho O que a restrição que a gente tem é Depois que ele comeu Depois, até uma semana Que ele se alimentou A gente evita mexer nele Porque ele precisa fazer a digestão Ele engole o animal inteiro O animal que ele se alimentou No caso, um ratinho Ou um porquinho da Índia A gente precisa esperar o tempo de digestão Pra ir poder dançar com ele Ou manusear ele Então, a jibóia Ela precisa desse tempo Quietinha Depois que se alimenta Pra depois se alimentar Não tem essa de dançar com ele Com fome Nada disso É alimentando ele normalmente E só depois que ele comeu Depois de uma semana Que a gente pode manusear ele Pra ele dar o tempo de fazer a digestão certinho Então, no caso Hoje que vai dançar Ele tá bonitinho Alimentado Feliz Porque ele adora uma câmera também Adora uma luz Aí a Faresmer vai dançar um pouquinho Pra vocês verem Como ele tá Bem bonito Obrigada, Shaya Realmente o Johnny Tá um pouquinho maior E eu prometo que a próxima vez Eu vou aí Não vou dançar com ele, tá? Vou ver ele daquele vidro Ele pra lá E eu pra cá Um beijo pra todos vocês A gente fica por aqui Sábado que vem Tem muito mais Até lá Tchau, tchau Por você Oferecimento Bifê Eduardos Faça o seu evento conosco Bifê Eduardos Bifê Eduardos Bifê Eduardos Obrigado.